O nosso Deus é aquele que fala e Ele confirma, viu? Quantas vezes o nosso coração está preocupado porque Deus nos prometeu algo, mas com o passar do tempo nós ficamos nos perguntando, será que a promessa ainda está de pé? Será que aquilo que Deus nos prometeu realmente vai acontecer? Será que a promessa ainda é a mesma, não é desse jeito? Tem pessoas que estão do outro lado, que o questionamento do coração é esse. Você tem se perguntado, você tem se questionado, você tem ido para a presença do Senhor e tem dito, Deus, e a tua promessa ainda é a mesma, ainda vai ser do jeito que o Senhor falou e Deus, Ele manda falar para o teu coração neste exato momento, ei, aquieta a tua alma, a promessa ainda está de pé, aquieta a tua alma, aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir, te prepara porque você vai ver aquilo que Ele disse que aconteceria na tua vida, se cumprindo com riquezas de detalhes. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus, declara, eu creio na minha promessa. Declara, eu creio na minha promessa. Queria dizer, isso é tão sério, porque quando você crê na promessa, não importa o que o cenário está te falando, não importa o que os outros estão dizendo, não importa nada, se você crê na promessa, você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir, você espera aquilo acontecer. Independente do que te falam, do que dizem, do que mostram, do que te revelam, independente de qualquer coisa, você crê na promessa que te foi feita. Então, em nome de Jesus, receba a confirmação daquilo que Deus falou para a tua vida. Falaria ao Senhor e não confirmaria. Deus não lhe disse? Deus não falou? Então, Ele está confirmando. A promessa está de pé. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Queridos, olha só. Sabe, o Deus que fala, o Deus que confirma, o Deus que promete, o Deus que cumpre. Você precisa entender que Deus não é como eu e você. Que em uma hora nós queremos muito uma coisa, em outra hora nós já nem lembramos mais e já temos outros desejos do coração, já temos outros propósitos na mente. Não é desse jeito. Deus não. Ele não é volúsel, Ele não é inconstante. Não. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então, creia. Se posicione de acordo com a promessa que lhe foi feita. Se erga de acordo com aquilo que Deus te falou e espere aquilo que Ele te prometeu. Porque fiel é o Senhor para cumprir na tua vida. Nenhuma palavra de Deus lançada a teu respeito irá cair por terra e ser frustrado dentro dessa história. Mas você viverá as promessas de Deus com riquezas de detalhes. Você viverá a promessa de Deus com riqueza de detalhes. Você crê? Toma posse? Recebe? Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? No! Não! 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 ��!!! Não!